Estamos aqui no Auditório do São Paulo, está acontecendo a reunião para definir a logística para o Mastro de São Sebastião. Está esse próximo domingo. E aí os trabalhos estão sendo planejados. A Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa Civil está fazendo aqui a colaboração com a Secretaria de Cultura para o Mão de História do Esporte, Turismo e Juventude. A coordenação de trânsito, o Guarda Municipal, o Secretário de Segurança, a Polícia Militar Federal, o SAMU, que estão fazendo esse planejamento, a Polícia Militar, o Bombeiros, para que a morte aconteça de modo coerce e que todo mundo tenha segurança durante o Mastro de São Sebastião. É um evento religioso, uma religiosidade popular que acontece na cidade de Caxias já há bastante tempo e que a adição é mantida, porém, agora com mais organização, com mais segurança. O final da rua, você isolou, aí enche de moto, você não tem como sair. Agora, eu não tenho a quantidade de gente, eu não tenho a quantidade de gente, ela está nessas, dois fechamentos. Aí eu tenho que pegar, a guarda de papel, o controle, o controle, o controle, o controle. Eu estou tendo a tempo. Pelo menos, os dois em cada um. Mas tem que botar dois em cada um, mas para evitar que, de fato, sim, o que é que eu quero. E o beco da geririna aqui era o ideal para lá funcionar. Trava de ré, gravava o plano, com medo. Aí ficava a guarda aqui, não deixava ninguém precisar da frente. Quando essa muro vem de boa, e girou o reflexo de emergência, ela já abre a mão, passa, fecha de mão, ali vai passar. É verdade. E, inclusive, o lutinho foi para fazer o fechamento, porque é uma rota que ficou no próprio sangue. É, mas também tem que lembrar essa questão dos roubores, né? E, enquanto a gente tem que se preocupar com o beco da sede, a entrada do transporte, como também a rota de entrada com a pessoa. Por exemplo, lá no próximo palco, aí se tivesse aglomerado, o que for bom, é muito impossibilite... Aí toda a logística sendo planejada para que o Márcio de São Sebastião aconteça com tranquilidade, com segurança que os caixenses precisam para que esse grande evento aconteça. o Pinto. O Pinto é uma área muito... ali só ali se aciona os carros da viatura de polícia ou os carros do governo. Pode ser interessante, porque você está bem próximo ao local de Maral Fusco. Tem que ser colocado no outro lado do Vida Tranquilo, você coloca na academia de ações ali. Pode ser interessante. Já tem uma alta dificuldade aqui, sei lá, Alexandre Costa, pode ser ali... Qual vai ser colocado no Vida Tranquilo? Mesmo que o Vida Tranquilo passava. Aí a viatura fica bem ali em frente com o colégio. Pode ser, pronto. Um pouco mais pra cá, inclusive. Ah, tá numa coacinha. Tem uma coacinha que tá tão... Não, tem que ver ele, né? Se ela ficar ali na frente do Vida Tranquilo, pra ele, é melhor esperar. Porque se houver uma eventualidade, E geralmente acontece... Pega a... É, já tem a mão de acesso ali pra mim. Pode ser o Vida, pode ser...